Mais senhores, agora vai se avê-la a você E Regolhava aqui, assim E E Ai, eu gosto de ambu Gosto de ambu, ia Gosto de ambu Pura-puranya ngejacur-cor Lama-lama kau kecantor Gosto de ambu Yang bikin kantomu kosong Aku tak curi kalau lama-lama tau juga Salam Handiyaki dia akan mencuri jika Ada heel kitip diantara kita Ada cangata seksi Yang menjadi mukul Bila-ila, mona, sian, вашa helocity Di antara kita Seja o meu aman, meu amor Yang de mim tinta de mim Em casa de mim E eu, eu tenho a música Bos e Ambo Bos e Ambo E em quando, Bos e Ambo Boja, 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 Bo Vamos lá, vamos lá. A CIDADE NO BRASIL 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 A CIDADE NO BRASIL